Então, pode falar? No final dos anos 70, que lugar que você acha legal? Pô, tem poema. E quando eu cheguei em Poema, eu fui de ônibus, eu parei na praça, na pracinha da cidade. Aqui que era a praça. Essa rua aqui, aqui tá a praça, aqui é a prefeitura, essa rua aqui, ela seguia pra cá. Conheci ninguém e saí na cidade fazendo fotos. Eu levei dois filmes. Aqui, ó, dois filmes. Comecei a fazer foto da cidade, das pessoas, né? Das paisagens, das cidades, das famílias, assim. Tô cansado de vir gente aqui de fora e veem os fotógrafos, tiro a foto do pessoal e não voltam mais. Na hora que, pum, pulei do ônibus, bati o pé no chão, eu ouvi uma voz. O retratista voltou! Meu amigo, não se esqueça do dia em que isso começou. E desde então, de tudo que essa vida deu. Meu amigo, reconheça o barco que nos leva a... Eu pensava isso, assim, assim, porra. Essas pessoas não têm uma foto, né? Uma pessoa passa, fala que vai voltar e não vai voltar. Foi uma festa. Poucas vezes eu me lembro de viver uma festa tão grande quanto o dia da entrega das fotos. Despertar pra uma nova travessia Deixar esvaziar Saber que a hora é certa logo vem Despertar pra uma nova travessia Eu não sou. Eu não sou. Eu sou. Eu não sou.